E nesta terça-feira o Instituto de Metrologia do Estado do Piauí fez uma fiscalização no mercado do peixe localizado na zona sudeste de Teresina. A ação faz parte da Operação Páscoa, deflagrada neste mês de março. O foco da fiscalização foram as balanças comerciais utilizadas na pesagem de pescado em alta neste período de ano por conta da quaresma. Ao todo, 24 balanças foram verificadas e uma apreendida sem modelo de aprovação, de acordo com as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Segundo a diretora-geral do IMEP, a Patrícia Leal, a Operação Páscoa será estendida para diversos municípios no Piauí. Além da fiscalização de balanças, a operação conta com a fiscalização de produtos alimentícios coletados em supermercados, como ovos de chocolate, bombons, macarrão, massas alimentícias e as tradicionais sardinhas, os peixes e alimentos drenados, como azeitona, milho e ervilha e também o creme de leite, que são ingredientes e produtos utilizados comumente nas receitas neste período da quaresma, para fazer uma torta, o próprio chocolate para fazer a sobremesa. Então, o IMEP está realizando este trabalho, a gente está vendo aí fotos da operação realizada no dia de ontem.